Para quem gosta de correr, mas não abre mão de comer, no próximo domingo aqui em Goiânia tem uma opção bem interessante. É a corrida Food Run, que alia a corrida com comida à vontade. Olha aqui. Mariana corre em média 40 quilômetros por semana. Está sempre de bem com a vida, até se for preciso acordar de madrugada para se exercitar. Acordo feliz demais. 3h30, 4h, acordo muito feliz. Se for para correr, eu acordo feliz. Essa disposição toda para as corridas veio depois de um câncer de mama. E o exercício foi essencial para a cura e para a manutenção dela. A partir de então, assim, minha vida se transformou. E aí me conectou muito com a atividade física. Então hoje minha atividade física, ela é minha vitamina diária. Mas nem todo mundo tem essa disposição e precisa de um incentivo a mais para correr. É aí que o Matheus entra. Ele organiza para o dia 4 de junho a Food Run 2023. É isso mesmo. Corrida com comida. Nós temos ilhas de frutas, ilhas de padaria, ilhas de bolachas, ilhas de açaí com granola, ilhas inclusive de hambúrguer e também, por que não, até um choppinho no final. A corrida será de 5 e 10 quilômetros com largada às 7 da manhã no restaurante Empório República da Saúde no setor sul e o percurso no setor marista. As inscrições podem ser feitas no site www.corridafoodrun.com.br. Custa R$ 149,90 e dá direito a correr e comer à vontade. A expectativa de público são de 900 a 1.000 pessoas, mais uma vez. A gente já está na 12ª edição. Então, graças a Deus, a gente está tendo uma procura muito boa e ainda dá tempo de se inscrever. Outra novidade do evento é que essa deve ser a primeira corrida a carbono neutro do Estado. Isso significa que toda a energia consumida será gerada por placas de energia solar. O carbono emitido também será neutralizado através de ações promovidas por uma parceria com a Universidade Federal de Goiás. Os resíduos orgânicos serão doados para pessoas que criam animais e os plásticos e outros materiais recicláveis vão para cooperativas. Mudas também serão distribuídas e plantadas. Mariana, que já participou de 20 corridas de rua nos últimos dois anos, já está preparada para essa que tem um sabor especial. Afinal, termina em comida. De benefícios tem vários, mas assim, minha saúde mental, minha saúde física, eu me sinto muito mais disposta, eu me sinto muito mais conectada com as pessoas, eu me sinto muito mais preparada para a vida, para o dia a dia.